Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E temos novidades no Instagram, tá? Então o Instagram agora lançou efeitos de voz. É isso mesmo, tá? Então eu estava dando uma olhada ali no Instagram, acabei dando uma atualizada no aplicativo e mexendo ali, olhei lá um efeito e pensei, vamos testar, né? Vamos ver como é que é. E vou mostrar para vocês então que ainda não viram, quem sabe você ainda não viu que teve essa novidade, para você agora acessar no teu Instagram lá e ver como ficou. Ah, lembrando que se você não apareceu essa opção para você, vou mostrar também no vídeo agora aqui como que você atualiza ali, ali pela Play Store, tá? Vou mostrar como você atualiza o teu aplicativo para ter, né? Em primeira mão já as atualizações, tá? O teu app sempre atualizado, tá? Então se você é novo, cara, chegou agora aqui no canal, então não perde tempo, tá? É de graça. Clica aí no botãozinho vermelho, se inscreve, se inscreve para você sempre ter novidades, receber as notificações e as novidades que eu sempre estou lançando aqui. Sempre que pinto uma coisa legal, eu estou fazendo um vídeo para mostrar para vocês, tá bom? Então vamos para a tela agora, eu vou mostrar para vocês então. Primeiro eu vou mostrar para vocês como você vai atualizar a tua app e depois eu vou mostrar a novidade. Vamos lá. Bom pessoal, olha só. O meu celular aí ao lado, eu vou mostrar para você então. Vamos lá, vamos por partes para você certinho. Vou mostrar primeiro para você, porque às vezes as pessoas acessam o Instagram, ah, mas essa opção para mim não está ali, não está aparecendo. Então às vezes o teu Instagram está desatualizado, tem que atualizar ele para você ter todas as novidades em dia, tá? Então vou mostrar como é que você faz para atualizar primeiro, depois vamos lá no Instagram que eu vou mostrar como é que é os efeitos de voz. Ó, você vai clicar na Play Store, então aqui ó, você vai vir aqui ó, eu já estava atualizando os meus, né? Então por isso que caiu naquela página ali. Você vai vir aqui, vai abrir assim para você, você vai vir nos três disquinhos no canto esquerdo, lá em cima do topo, vai clicar lá em cima, vai abrir aqui, você vai clicar em meus apps e jogos, ele vai buscar todos os aplicativos que estão desatualizados para você ali, no caso os meus, sempre todo dia praticamente acesso ali para atualizar, não tenho tudo atualizado. Então você vai clicar ali para atualizar, tá? Eu vou até verificar aqui, eu vou fazer uma verificação de atualização. No meu, vamos ver se tem alguma atualização aqui. Ó, apareceu já a atualização aqui, então eu vou fazer o quê? Atualizar os apps aqui, deixa ele bem atualizado, geralmente se você aparecer o WhatsApp, Instagram, tudo ali para atualizar, muito interessante, clica em atualizar, mantenha sempre tudo atualizado, tá bom? Então agora sim, agora vamos lá então, o Instagram, para mostrar como é que funciona aí, como ficou. Então eu vou abrir o Instagram aqui, e vamos lá nos Stories, cliquei aqui, abri o Stories, e quando abrir o Stories aqui, pessoal, já estou aqui falando, você pode ver que já tem ali um laranjado ali, com um bonequinho, com uma voz ali falando, é esse primeiro aqui do lado direito, tá? Então olha só, é esse aqui, ó, cliquei nele, é esse aqui, ó. Então você pode ver aqui, ó, grave para mudar a sua voz, esse é o Hélio, para o estilo, tá? Então olha só, eu estou gravando aqui, ó, vou falando aqui para ver, e mostrar para você como que vai fazer, como vai ficar. Vamos lá, olha só, vou dar volume aqui no caso. Ah, está certo, não vai sair o volume, porque eu estou gravando a tela do celular, claro, então, não vai sair, né? Deixa eu ver aqui. Então eu vou mostrar para vocês aqui no estilo Hélio, ele está gravando aqui, aparece assim, ó, olha só, vocês podem ver ali que está, talvez aparece ali, ó, e olha só. Vou mostrar para vocês aqui no estilo Hélio, ele está gravando aqui, aparece assim, ó, olha só, vocês podem ver ali que está, talvez aparece ali, ó, vou mostrar para vocês aqui no estilo Hélio. Então ficou assim, vou mostrar para vocês como fica, aí você pode mudar, né? Vou mostrar aqui agora. Então aqui no outro estilo, temos o outro do lado aqui, que é esse estilo gigante. Então vamos ver como fica no estilo gigante. Estou falando aqui com vocês então, e já estou gravando aqui também, olha só. Gravando aqui no estilo gigante. Vamos lá ver como é que ficou a voz. Com vocês então, e já estou gravando aqui também, olha só. Gravando aqui no estilo gigante. Vamos lá ver como é que ficou a voz. Com vocês então, e já estou gravando aqui também, olha só. Então esse foi no estilo gigante. Vamos ver o próximo. Então pessoal, o próximo aqui, passando aqui, é o microfonezinho, estilo vocalista. Ele bota um efeito ali, fica com uma voz. Vamos colocar aqui, vamos fazer um teste para ver como é que fica, fica bem legal. Então aqui testando, já estou gravando aqui no estilo vocalista. Estilo vocalista aqui, olha, estou gravando, né. Cantar no vocalista, tá. Vamos ver como é que ficou agora aqui no estilo vocalista. Então aqui, testando, já estou gravando aqui no estilo vocalista. Estilo vocalista aqui, olha, estou gravando, né. Cantar no vocalista, tá. Vamos ver como é que ficou agora aqui no estilo vocalista. Ele dá um eco, pessoal, não sei se devo perceber no vídeo, tá. Eu estou gravando, eu estou mostrando assim em partes, porque se eu faço com o gravador no celular, ele não deixa sair o som. Então, estou fazendo em partes, eu estou capturando o som da câmera mesmo, tá. Mas, claro que você vai testar no teu Instagram, você vai ver tudo como que funciona, como que fica aí. A ideia é passar para vocês a informação do que tem e o que ele faz, tá. Os efeitos de voz. Então vamos para o próximo aqui para eu mostrar para vocês como que faz. Ó, pessoal, o próximo é esse aqui, ó. É o último, tá. O Anoser. Vamos ver como é que ele fica. A ideia é que, pelo símbolo dele lá, é como se fosse aqueles, aquele, quando o pessoal faz comercial, com aqueles cones lá, aqueles... Ah, vamos mostrar aqui para ver. Olha só, pessoal, estou gravando aqui, então, já no estilo de... Ele está gravando aqui, ó. No estilo cone, tá. Ele vai mostrar para vocês o que dá. Vou mostrar aqui agora como é que ficou. Olha só, pessoal, estou gravando aqui. Então, pessoal, olha só, vale a pena que você testa, tá. Testa no teu Instagram aí, veja todas essas funcionalidades aí agora desse efeito de voz, faça você mesmo. A ideia, talvez, é você colocar alguma arte, alguma foto tua ali por trás, colocar esse efeito aí de voz, né. Ou, vai, quem sabe, daqui a pouco você pode trollar alguém aí com o teu Instagram com esse efeito de voz aí também, tá. Tá tendo... Eu vi que em alguns outros Instagram também tem a voz já de robô, tá. Então, talvez o teu Instagram atualizando, talvez venha com voz de robô. O meu ainda não pintou a voz de robô. Mas eu sei que tem alguns aplicativos, alguns apps aí, em alguns Instagram, já vem com a voz de robô também, tá bom. Então, pessoal, fico por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado você com essa dica legal que chegou agora, essa novidade do Instagram. E sempre que tem novidade eu vou estar passando para vocês, tá. Então, eu aguardo você no próximo vídeo já como inscrito, tá bom. Para mostrar para vocês mais novidades aí que sempre está pintando muita novidade. Beleza? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, voltei aqui para dizer para vocês que eu selecionei dois vídeos aqui. Está aqui no lado, tá. É só você clicar aí e continuar assistindo. São sobre redes sociais, tecnologia, os assuntos que eu converso e que a gente aborda aqui no canal, tá. Não deixe de fazer parte da minha comunidade. Então, se inscrevendo, clica aí no botãozinho do lado e se inscrever. Não te custa nada e você com certeza vai ter algum benefício. Com certeza com isso você vai ganhar conhecimento, tá bom. Então, aguardo você no próximo vídeo.